Motoristas do setor de transporte entraram na justiça pedindo a anulação do contrato da concessão do lote 3 Varginha Furnas e a respectiva cobrança de pedágio assinado entre o governo de Minas e a empresa EPR Vias do Café. A cobrança em seis praças de pedágio da região está prevista para começar hoje, nesta sexta-feira. A ação foi impetrada levando em conta pontos como a suposta ilegalidade e abusividade do contrato e da fixação da tarifa que será de R$ 14,30 por veículo de passeio, R$ 7,15 para motos e R$ 14,30 por eixo de veículo de carga. O documento pede que a concessionária cobre enquanto uma perícia judicial não chegar a um valor adequado, a tarifa limitada ao que é cobrado na concessão federal da rodovia Fernão Dias, que hoje é de R$ 2,90 para carros e por eixo de veículos de carga e R$ 1,45 para motos. O advogado dos moradores de Varginha que entraram com a ação, Cláudio Miranda Souza, ele questiona os valores considerados abusivos. A primeira coisa que a gente questiona é por que o valor da tarifa é tão alto? Porque o valor do pedágio é R$ 14,30 para quem é usuário de transporte comum e é muito mais caro para os outros setores, principalmente ônibus, caminhões. Por que esse valor é tão alto? Bem, na ação, o advogado indica um possível conflito de interesses, já que Fernando Marcato, ex-secretário da CEINFRA, à época à frente do processo de concessão, hoje ele é o consultor do consórcio vencedor. Mais um exemplo de porta giratória. Ou seja, um agente público vai para a iniciativa privada ou ele retorna para o serviço público. Ou seja, o secretário dá a decisão, ele é contratado pela empresa. Ou seja, qual que é a lisura disso? Qual que é a moralidade disso? Bem, a infraestrutura MG, dona da concessionária, ela é constituída por quatro empresas criadas entre setembro de 2021 e dezembro de 2022. A ação também questiona a habilitação das firmas no processo, uma vez que não teriam experiência no ramo, assim como a falta de uma agência reguladora para fiscalizar o contrato. A justiça acatou a ação popular, ou seja, pediu as respostas para a EPR Vias do Café e também para o Estado de Minas Gerais. Depois disso, irá avaliá-las e decidir se dá ou não a eliminar de tutela de urgência. Se concedida a eliminar, a cobrança dos pedágios pode até ser suspensa. O Eric representa a Cooperativa de Transportes Autônomos de Vans Utilitários e Caminhões Pequenos, a Coopera Express de Varginha. Ele acredita que o impacto do serviço deverá ser muito danoso ao setor. Viável para a nossa população, ainda mais nosso município de Varginha, que é uma cidade polo, que traz muitas pessoas da região, e um valor de 14 e alguns centavos, e fica muito inviável e vai impactar o setor consumerista. Porque o valor que hoje tudo depende do transporte, infelizmente, vai impactar nos produtos. Então vai impactar dentro de casa e em toda a cadeia em geral. O ex-secretário da CEINFRA, Fernando Marcato, disse que tomou conhecimento há pouco tempo dessa ação e disse que o nome dele é citado de maneira leviana, já que ele não é parte da ação. Ele disse também que não participou do leilão das rodovias do sul de Minas e que quem estava à frente da CEINFRA já era o atual secretário. Marcato disse ainda que avalia a possibilidade de entrar com um processo criminal de calúnia e difamação. Obrigado.